E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz e estamos fazendo aqui mais uma viagem na série Explorando o EAA V1, 2, 3, 10, 90, sei lá, algo do tipo. E hoje a gente está aqui com esse caminhão que eu acho muito feio. Puta que pariu, que caminhão feio? Que é o Eurotec antigo. Como dá pra ver aqui, eu vou mostrar o interior também dele. É uma coisa bem antiga e de quebra hoje a gente está também aqui com um dos integrantes do Mapa EAA, que é o nosso amigo Jonathan. Dá um oi aí pra galera, Jonathan. Opa, boa noite, bom dia. Bom, eu trouxe o Jonathan por quê? Porque ele é um dos responsáveis pelo acabamento do mapa e ele que foi o responsável por fazer essa saídinha aqui da Simmel, aqui em Laranjeiras do Sul, que ficou um negócio muito bacana. Jonathan, o que você estava na cabeça quando você colocou esse tanto de lata aqui, saindo desse buraco aqui? Na verdade, essa parte foi o restante que fez. Foi o restante? É, mas a ideia é partir assim, devido a galera ficar reclamando desses entulhos, aí que decidiram colocar mesmo pra dificultar, pra ficar mais fácil a vida. Não, era muito fácil, bonitinho, o cara entrava, tinha espaço pra manobrar, mas o cara tem dificuldade a mais aí. Bom, façam suas apostas, galera. Vamos fazer mais um vídeo e vamos torcer pra dessa vez eu não bater o caminhão nenhuma vez, né? Todo vídeo eu bato, vamos ver se o Jonathan dá essa sorte aí. Mas, bom, tamo aqui saindo da cidade, né? Tamo aqui na frente da manifestação e tal, eu não mereço andar de forte, que a gente já fez um vídeo por aqui. É, enfim. Galera, vamos falar um pouquinho sobre esse caminhão, né? Jonathan, você já teve a oportunidade de andar com esse caminhão aqui, não? Não, eu não tive o azar ainda de andar com ele. Não, né? Pois bem, galera, esse Eurotec aqui, se eu não me engano, ele foi lançado em 97, né? E ele é o substituto do Fiat 190H. Ele é um caminhão de 370 cavalos, né? 175 kgfm de torque, né? E olha só de novo esse negócio aqui do Jonathan, sempre me surpreendendo, que a gente passando pelo postinho aqui antes de iniciar a serra. E esse solzão na cara, né? É massa começar o vídeo assim. Mas, enfim. Ele é um caminhão, cara, que ele... Que esse motor da Fiat, ele tem um diferencial. Não sei se dá pra ver ele no Contagiros, mas ele tem uma puta faixa ali de verde, né? Depois, se vocês procurarem os vídeos aí no YouTube, vocês vão ver que é um caminhão que tem a transmissão muito longa. Né? Reza a lenda que ele chega a mais de 130 km por hora ainda na faixa verde. O que você acha disso, Jonathan? Será que isso sobe? Será que isso desce? Será que... Mas, morra abaixo, desce. Agora, subir quase uma cela é difícil. Daí que surgiu a fama dele. Relação longa demais, motor não tão potente. Acabou gerando essa má fama dele aí de ficar segurando. Tráfego atrasando. Galerada. Mas, logo depois, esse feed corrigiu. As novas. Veio com os estrales, né? É. O Eurotec lá. E aí por instante. Que diga-se de passagem, os primeiros estrales eram bem parecidos com esse caminhão aqui, né? Foi pra dar com dois pau também. Mas, enfim, continuando. A gente tá aqui descendo essa serra, né? De Laranjeiras do Sul. Eu não lembro até que parte que eu fiz o último vídeo, mas hoje a gente vai tentar ir até Curitiba. Vamos ver se dá tempo. Mas esse daqui é um trecho muito legal. Tô terminando aqui a descida. E a gente vai ver como que ele suporta na subida. A gente tá aqui com uma carga de louças, né? De 18 toneladas. A gente tem entre quinta-feira, né? A 1h15 da manhã. E quinta-feira, a 7h55 da manhã também. Pra entregar essa carga. Lá em Newcastle. Né? Na... Na Inglaterra, né? É isso, Jonathan? Eu acho que é isso. Isso. É um lugar maldito lá de andar naquela mão contrária. É, hoje a gente... Eu não vou levar até lá. Eu odeio ter na viagem no meio do caminho. Mas só tinha viagens longas com esse caminhão aqui. Né? A gente dá pra ver aqui, né? Como a subida vai demorar. E tem um NH-1000 ultrapassando. A gente vai vendo aqui um pouquinho mais desse caminhão aqui por fora. Né? Eu tô andando com ele topo. Né? Ele tá ali com aerofólio e tal. Todo bonitinho. É... Aqui dentro também dá pra ver o... O tanto que esse caminhão era um caminhão bonito, né? Ele tem um tacógrafo ali da Iveco e tal. Tem um... Entrada de ar. Mas, enfim. Vamos prover... Tem a escadinha do Minecraft. É, a escadinha dele do Minecraft também. Vamos ver aqui na lateral, ó. Tá dando pra ver bem quadradinha também. Bem bonitinho. Esse chassi vermelho, né? Que era bem peculiar dele. Eu acho que era o... Último caminhão com chassi vermelho que a gente teve foi qual, Jonathan? Você lembra? Ah... O que eu me lembro é dos Mercedão, né? O 1932... Os primeiros... Agora eu não lembro por que que aquelas cargas d'água tinha... Tinha esse chassi vermelho, né? Mas, enfim... Fez de ver da Europa. Fez de ver da Europa com os Mercedinhos. Acabou padronizando. É. Mas eu lembro que ninguém gostava desses... Desses chassis vermelhos, né? A galera gostava muito mais do chassi preto. Diziam que eles andavam muito mais que os... Os vermelhos que eles pulavam muito, não sei o que... Blá, blá, blá. Mas, enfim... Jonathan, tem notícias aí novas sobre o mapa? Sobre novas cidades que você tá fazendo aí e tal? Tem. Nas novas cidades, essa parte é sempre com o Restanho. O Restanho é responsável por criar as cidades. Criar as rodovias e determinar os relevos. Onde é serra, onde é planícies. Eu entro na parte de acabamento. Que é acrescentar os models, as... As cerquinhas, os postos de gasolina. Aquele cenário bonitinho, bacana. E, à medida que você vai jogando, você vai... Admirando, contemplando a paisagem. Estive trabalhando esses dias num trecho de... Santa Cruz do Sul. Né? É descendo... Direção ali... A... Pântano Grande. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, aqui no mapa. Isso, mostra aí. Deixa eu ir a 471. 471. É tipo isso mesmo. Perto de Butiá. Né? Isso. Nessa região ali, Caça Pá do Sul e tal. Pântano Grande foi uma versão que... Se não me engano, essa cidade acabou entrando na... V1.1, 1.2. Aham. Algo do tipo. Aí agora acrescentamos mais, né? Temos essa... Cidade aí ao norte. Aham. Cidade aí. Cidade. Se não me engano, Cedia, né? Uma corrida da Fórmula True. Sim. Tem umas fotos no Facebook também da ADR. Se a galera quiser dar uma... Cidade lá também. Se eu não me engano, a ADR tá privada, né? Mas eu vou colocar o link aí embaixo, né? Quem quiser solicitar e tal. Fica à vontade aí. Só não sei se a galera vai te aceitar lá. Mas tá massa, né? Tá valendo. Tem os regulamentos lá. É. Leia o... Leia o regulamento antes de... De solicitar lá e tal. E depois vem dizendo que eu não avisei. É... Enfim. Continua aí, Jonathan. Seu rap. Então, aí... O resto me passa. O mapa... Digamos assim, com esqueleto, né? Aí eu entro colocando todos os detalhes. Overs. Todos os efeitos de cenário. Determinando onde vai ter o Rio, onde não vai ter. E sempre eu busco... É... Informações no Street View. Uma ferramenta... Muito útil. E veio num momento muito propício... Pra... Quem... Pra esse tipo de trabalho que estamos realizando. É... Igual eu moro no interior do Espírito Santo. Ah... Nunca fiz na... Nunca na minha vida fiz a... A... Imigrantes da Anchieta. Como citando o exemplo. E através do Street View que eu pude fazer. Elas chegando assim, bem próximo mesmo da realidade. Acolhendo informações sobre como é vegetação, como... Se o terreno é rochoso, areoso... Coisas desse tipo. E as novidades são que... Agora criei bastante cidades lá no... No norte, né? De São Paulo. Fui pra Santos. Aí finalizei lá. O restanho tá fazendo as partes do Rio de Janeiro. Eu agora fui jogado pro sul. Nessa região aqui de Santa Cruz do Sul. Pântano Grande. É... Mas também... Quer ver? Deixa eu ver aqui... Outras cidades... É... Cascavel, Marechal e Guaíra. Estarei trabalhando nela. Manas, faça-humanas pra poder... Acabamento dessas cidades. Só que é um trabalho que tá... A todo vapor. O restanho... Tá... Tá inspirado. O cara tá igual aqueles coelhos. Quando chega na... Rio. Ele tá criando cidade um atrás da outra. O cara tá empenhado. A economia do Explorando América tá crescendo absurdamente. E agora em diante. Visto que não temos mais esse compromisso com o público. O projeto é hobby. É privado. É... Fazemos pra nos divertir. O trabalho tá fluindo muito mais do que... Feito que era antes. Tá muito bom. Bom, então continuando, né... É... Como que é? Essa semana o restante chegou em Uberaba, Uberlândia? É... Ele... Foi... Publicou, né... Se não me engano eu botei um post lá na DR. Aí ele entrou comentando. Soltando... Ele gosta de soltar essas pérolas, assim. É... Ultimamente não tá dando pra mim participar das reuniões com a equipe. Mas comunico mais por caixas de texto. Mas já... Estamos chegando ali em Minas já, gente. Já aproximamos... Igual a cidade de Limeira. Eu dei acabamento a ela. O restante já acrescentou a cidade de Ribeirão Preto, mais ao norte. E estamos indo já lá pra... Minas Gerais já. Estamos já sentindo já o cheirinho do queijo já. Né? Galera de Minas aí. Então nos próximos vídeos teremos uma viagem pra Uberaba, Uberlândia. Passando pro Ribeirão Preto e subindo ali pro centro-oeste, né? Estamos reunindo com os alemães. Não é verdade? É... É... Brinquedo não. Não dormimos no ponto, não. Mas é massa também, né? Já fiz também um vídeo ali descendo a... A... São Paulo, né? São Paulo pra Santos. Já mostrei pro pessoal. Agora a gente tem que fazer um vídeo também mostrando o Rio de Janeiro, né? É. Rio de Janeiro, o restante fez. Ele tá bem legal também. Tô de bola pra trabalhar. Mas a cidade tá em criação ainda. Mas já dá pra mostrar já pra galera, já. É, daqui uns dias eu mostro também, mas só que tô esperando terminar aquele trecho ali que desce, né? Que tem algumas cidades que ainda não tem acabamento e tal. Eu preferi não passar por ali antes de... Estragar a surpresa, né? Se não me engano. É, exatamente. Não queria mostrar os buracos negros igual eu fiz com a sua... São Paulo dos Santos ali, né? Ele mostrou os buracos lá e tal. Achei até que tu ia me dar um Hadouken. Ele brigou comigo, galera, acredita? Mostrou os buracos dele e ele ficou nervoso. Não é nada. É fora. Nada. Mas como dá pra ver, né? O clima na equipe... Dono do mapa não sou eu não, cara. Os buracos não é meu não, cara. É, os buracos são do restanho. Falei. Já era. Então, galera, se a partir da semana que vem não tiver vídeo, cês sabem o que foi. Foi o restanho. O clima do restanho. Fiquei falando mal dos buracos dele. Prova do mapa, gente. Pelo amor de Deus. É. Por favor, né, galera? Quando você cria o mapa, você estica uma estrada, ela não tem nada envolto. É aquela lacuna do abismo. É ao infinito e além. Igual o Boas Lá de Rir fala. Então, a gente tem que entrar preenchendo todos os... Buracos. Passinhos. Traquinhos. Mano. Pedras e terrenos e coisas do tipo. Até você teve um puta trabalho lá na descida lá de Santos, né? Ah, nem me fala. Acho que a parte mais que se exige, horizonte, jogo. Eu não... Pra galera que joga aí, que já fez aquelas serras lá na Itália. A galera que jogou lá sabe lá que o cenário do horizonte é hipercarregado. É... É você vendo aquela minhoca lá em cima lá, descendo, curva direita, esquerda, direita, esquerda. E... E você vê aquelas curvinhas lá embaixo. A... 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 Imigrantes não é tanto porque ela é muito túnel e... Vegetação, ela é muito densa. Aí acaba escondendo. Já a Anchieta, não. A Anchieta, ela é bem... Visível mesmo. Teu muito trabalho mesmo de preencher. Na hora que você colocava os detalhes em algum lugar, outro lugar. E... E devido a proximidade delas, uma acabava... Atrapalhando a outra, mas... Ficou certinho no final e ficou... Ficou muito show, né? Como podem ver no vídeo depois. Qual que é? Eu desci pela dos túneis. A dos túneis é qual? A Anchieta, o Imigrantes? Tunes é a... Imigrantes. É. Então depois eu tenho que fazer uma descer no Anchieta. É, a Anchieta você fez ela, se não me engano, com buracos. Aquela que você fez com os buracos. Com buracos, né? É. Fazer ela completa agora. Sim, sem dúvida. Então a gente está saindo aqui de Guarapuava, né? Estamos aqui nesse postinho de combustível de novo. Como deu pra ver, vai demorar um bocado com esse caminhão, ele é um pouco fraco, né? São 370 cavalos só e uma transmissão mais longa que... Qual que é o trecho mais longo desse mapa, cara? Não sei. Mas eu sei que é como se a gente saísse do Brasil e chegasse na Rússia, de tão grande que é essa transmissão. Quer ver? Vou fazer um teste aqui na descida, galera. Só pra vocês terem uma noção do... Do tanto que essa transmissão é longa. Olha só. Décima quarta, eu estou a 70. A 80 de décima sexta, a gente está a 1.500 e ainda tem... E tem que aproveitar a descida, né, Jonathan, pra mostrar. Eita, porra. Vou capotar. O problema é essas curvas aí, né? É, mostrar nessas curvas aqui é do mal. Logo embaixo ainda vai ter o pedágio ainda pra ajudar. Ah, obrigado por me lembrar do pedágio, cara. Que estão a me explodir lá no final do pedágio. Pois é. Esse problema aí de ficar se explodindo os pedágio também já resolvemos. Agora o restanho criou... As placas. Estamos adicionando agora as placas. Pra galera aqui. O da equipe é meio doido. E o... E o sem parar, cara? Vai ter ou não? O que é o Luiz Ferreira que... Arrebenta os guarda e rei, tudo no peito, assim. Sai levando tudo. Eu não, nunca fiz isso, cara. Não. Santos que o diga. Ô. Ah, mas ele é bom, cara. Descer ali a 200 clãs por hora. A gente tá aqui chegando no pedágio, no final da serra. Enfim, continuando o nosso rap, né? O Jonathan também entrou na nossa equipe aí de corredores oficiais da V-Race. Pra quem não conhece também, eu vou deixar o link aí na descrição. Né? O nosso campeonato de automobilismo virtual. Onde corre eu, corre o Jonathan, corre o restanho, o Felipe. Né? Eu acho que o único da equipe que não corre é o Tonho, né, Jonathan? É, tem o Bruno também. Tem o Bruno também. Tá na liderança lá do campeonato. Cícero também tá correndo aí. Cícero, na verdade, ele não participou ainda, né? Na primeira não participou, na segunda... Na primeira foi quicado, na segunda ele não pôde participar devido a um compromisso lá particular dele. Na terceira, vamos ver se ele entra. É, vamos torrer. E aí, o que que tá achando do seu... O Bruno, cara? Vou contar uma coisa massa sobre o Jonathan, cara. O companheiro dele, nesse campeonato, é um argentino, cara. Né? Hermano. É um hermano e... Ele falou que o hermano corre mais que todo mundo, cara. É o cookie. Cookie, já é o cookie. E aí, o que que achou do desempenho do seu companheiro de equipe aí nas primeiras? Primeiras corridas, cara. Cara, em Terragos ele andou muito bem. Ele dirige um... Um Volkswagen, um Constellation, um MAN. E... Em treinos ele foi muito bem, só que devido a um problema de... Incompatibilidade, de... De tradução, de alguma deficiência. Ele não... Não conseguimos passar algumas informações... Suficientes pra ele, ou ele entendeu errado. É devido a variedade, a dificuldade. De idiomas, ele acabou... É... Não instalando corretamente... Um arquivo... Pra... Podermos... Cronizar os arquivos, né? A... Duras, os caminhões, os modelos. Ele acabou sendo eliminado da corrida na hora da largada. Nós já resolvemos já esse problema. E a estreia em corridas dele vai ser na próxima etapa agora. Segunda-feira que vem. Às 10 horas da noite. Pra de Brasília. Em Brasília. No autódromo de Brasília. Isso. E já estamos treinando já. Até agora o cara que mais andou no circuito foi ele. Até agora se me engano ele já deu 112 voltas de treino. Tá lá com... Tá com tempo bom. Mas... É aquela coisa, né? Já passei pra ele já que o caminhão dele tem problemas de freio naquele tipo de circuito. Ele já tá treinando já cautelosamente já. Pra pegar o ritmo da corrida. Mas vamos ver como é que ele se comporta. Vai completar. Tomara que vê. Porque... Pra minha equipe lá ganhar uns pontinhos a mais pro campeonato de construtores. A gente já fez algumas... Alguns testes, né? Aí e tal. Ele corre super bem o Kuk. Né? Um argentino aí. Gente boa também. Super... Super sangue bom. E é bem novo, né? Bem novo também. 16 anos. 14 anos. Né? É o caçula da categoria. O único problema dele é o ping, né? Que ele mora mais longe que a galera. Então geralmente ele... Se dá mal em alguns momentos por causa do ping. Mas a gente tá aí, né? Eu também tive esse mesmo problema que o Kuk na instalação do K7 na última corrida. Vou deixar também o link aí pra quem quiser assistir e tal. O replay. Nessa segunda-feira, cara. Vai ser transmitido também a corrida. E... A gente espera aí, né? Que a maioria... A maior parte dos inscritos possam... É... Assistir aí. Também participar. Prestigiar esse campeonato. Que é um campeonato tão legal, né? Com tanta gente legal. Né? Que corre aí com a gente. Né? A galera da GTR Brasil aí também que corre com a gente. Né? A gente... Faz a gente tomar um couro fudido. Mas... Tá bom. O negócio ali é... É brincadeira, né? É diversão. Não... Nível de profissionalismo. Isso, sem dúvida. É verdade. Com regulamento e tudo. E se alguém quiser correr com a gente também, né? Jonathan, fica aí o convite. Vira e mestre a gente tá treinando nos servidores da V-Race. No game Formula Truck. A gente... Tem tanto do Formula Truck quanto do Stock Car, não é isso? Se eu não me engano? Isso. Por isso. Mas o mais é o Truck. A galera gosta mais de correr. Mas a galera do... Do EAA é direto no servidor de Truck. Então, se você entrar lá no nosso servidor, o V-Race vai encontrar comigo. Com o Felipe, com o Restanho. Né? Com o Jonathan correndo lá também. Hoje à tarde a gente fez uma corrida aí e tal. Tinha até o Marcos, né? O... O Jonathan. Saca le pau, Marcos, nesse carinho. É, mas só que esse Marcos era muito ruim. Ele não dava conta de andar. Mas, né? Já é uma diversão aí. A gente fica... Brincando, fica malhando, fica zoando. Né? Eu vou... Fica dando Hadouk um no outro na pista. Lógico, sem dúvida. A gente fica se batendo porque a equipe quase acabou. E aí quando a equipe quase se acaba, a gente tá ali com os perrengues. Vai todo mundo pra pista. Um bate no outro e o último que sobreviver é o que tá certo. Né? É, desse tipo aí. A gente aqui no... Agora funciona assim. Qualquer coisa que tem que ser resolvida no mapa é resolvida na pista. Na pista lá. Quem chegar primeiro leva a razão. É, sem chororô. É igual na época medieval. Vai no duelo ali. É. Duelos agora são traçados ali. Na arena. As arenas... Grego, romanas. Coisas do tipo. É, mas aqui é travado mesmo na base do caminhão mesmo. Base da porretada, base da... Da esplombação. E todo mundo... E apesar de... De ter esse duelo, todo mundo assim, dirige profissionalmente igual o Senna. É, igual o Senna fez em 92. É. É um jogando o outro pra fora da pista. Profissionalmente ele confundiu o pedal do freio com o acelerador e cacepou o Proust. Exatamente. São os profissionais do mesmo jeito ali. Quando um entra cortando o outro na curva, profissionalmente confundimos ali os comandos ali. É. Eu não lembro qual foi a corrida que eu quase te tirei mesmo. Não, você tirou o Restanho, né? O Restanho ficou... E nós julgamos o Jonathan culpado, lógico, né? Porque lá também o sistema de punição é assim. Um pune o outro aleatoriamente, sem... A gente chegou aqui em Irati, né? Pra quem não conhece, é essa cidade de Irati. Cidadezinha bem pequenininha, bem maneira. Só dá trabalho. É só por causa disso aí, né? Que o Restanho foi... Tá me dando aqui, ó. Tem que não é a pra fazer aqui. Nesse momento você tá mexendo aonde, cara? Agora tô... Tô dando algumas coisinhas ali em Santa Cruz ainda. Pra mim... Pra confirmar pro Restanho, né? A passagem. Pode pra ele. Vamos ali. Santa Cruz do Sul. Cara, você não vai fazer isso. Você não vai jogar o seu carro na minha frente. Não, não. Isso, para. Valeu. Nessa, a galera aqui que não sabe dirigir, né, Jonathan? Vale ressaltar. Fica jogando o caminhão, o carro, na frente de todo mundo. Mas, enfim, galera. O vídeo eu acho que já tá ficando um pouquinho longo, né? Jonathan, tem alguma consideração final aí pra falar? Não, não. Nada especial. Falar isso aí. E reforçar a galera. O pedido pra... Tá. Terça e segunda-feira. A partir das... 10 horas, né, estaremos fazendo o briefing com todos os pilotos, falar de reunião. Logo, em seguida, às 10h30, né, Luiz? Começa a transmissão. A transmissão com os treinos, os treinos livres, depois a classificação, logo em seguida. E... Mais tardar ali, o que? Às 10h40, 10h50. A largada. Então, viu? Feito pelo Twitch TV. Site Averreis. Uma transmissão totalmente excelente pros nossos narradores, que eu não lembro o nome, mas... Que são super gente boa também. Você lembra o nome dos Mike, não? Agora esqueci, cara. É, mas é uma narração totalmente excelente. Os bichos são totalmente profissionais. E... É isso aí, galera. Não tem... Não tem muito o que falar, né? Essa semana aí é truck, semana que vem a gente tem estoque também, se eu não me engano. Essa semana é truck em Brasília e é estoque semana que vem também, eu acho que é em Brasília, né? O anel externo. Então... Não, Brasília foi a última. Foi a última, né? De estoque, é verdade. É Curitiba. Curitiba Oval. É, até não sei quem que narrou a corrida. Até agora eu não descobri se foi você ou o Felipe que narrou a corrida. É verdade, é verdade. Meus comentários totalmente excelentes, assim. Excelentes? Não. Você tomou a narração do Felipe. O que é isso, cara? Bota o link do vídeo aí pra galera ver o final do vídeo, se não é verdade ou não. Não, ó. Se vocês acharem que o que o Bruno tá falando, vocês vão assistir o vídeo aí embaixo da última corrida. E vocês vão me falar se eu tô errado ou não, cara. Mas eu fui totalmente excelente. Entendeu? Eu fiz comentários... A corrida foi assim. A corrida foi assim, Felipe. E o primeiro colocado fulano, Sampaio, o Claudio Sampaio. O segundo colocado fulano, é o Luiz. E o terceiro tal, o quarto tal, o quinto tal, o sexto tal. Você tomou a narração do Felipe. Ah, cara, foi mal. É a primeira vez que eu narrei corrida, galera. Narrou. Isso mesmo. Você narrou. É a primeira vez que eu narrei comentando a corrida. Essa definição correta? Fazer uma enquete aí. O Luiz narrou ou comentou? Ou comentou. Se vocês votarem que eu narrei a corrida, galera, eu vou acabar com o canal, entendeu? O quê? Os cinco inscritos aí do seu canal? Cara, é verdade. Esqueci de falar isso, né? O galera, os cinco. Os cinco pessoas. Não se preocupa, não. Pode. Se esse canal acabar, tem outros canais em YouTube. É, tem canais melhores que fazem também vídeos sobre o EA V2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tá em que versão do EA, ou, Jonathan Minsky? Me exemplifica aí. A gente tá em qual versão do EA? Estamos na do Toy Story. Ao infinito e além. Ao infinito e além. Pois vai te rir, cara. É, eu aposto que outro canal também tem vídeos sobre o EA, então vocês pensem três vezes aí antes de votar na opção que o Jonathan deixou aí. Né? E não mais isso aí, né, Jonathan? A corrida, a gente já falou. O que mais que a gente falou? Com as coisas do mapa, né? A gente falou as coisas do mapa, a gente falou sobre um... Você não vai entrar na minha frente, você não vai entrar na minha... Ô, viado. Eles sempre fazem isso, cara. É só pra acabar, como eu não bati ainda nesse vídeo, né? A gente tá aqui em Palmeira. Então eu tinha que bater em algum momento, né? Sorte que eu consegui desviar. Mas a gente vai acabar a viagem aqui em Palmeira. Eu vou estacionar aqui em cima da calçada mesmo, atrapalhando o trânsito da galera. E lá fora da Copa? Exatamente. Neymar tá fora da Copa, pra quem não sabe ainda. Quem assistiu meu vídeo e não sabe, Neymar tá fora da Copa. O vídeo provavelmente vai entrar, o quê? Lá pra quinta-feira. Domingo. Não, velho. Domingo, pelo amor de Deus, né? Então, por ser algum desavisado aí, Neymar tá fora da Copa. É, Neymar tá fora da Copa. Racharam a coluna do coitado. O que mais? É, o Fred não fez nenhum gol ainda na Copa e continua sendo um cone, então... É. Não, só que o cone tem uma vantagem, o cone sinaliza. É verdade. Essa é a verdade. O cone, além de ficar parado, ele também serve pra sinalizar. Se quiser deixar essa trollada... Se quiser confirmar isso, entra no globo.com e vai ver. É. Mas, no mais, é isso aí, galera. Obrigado, Jonathan, pela companhia aí. Falou. Né? E gostou do vídeo, curta aí, compartilha. A gente já tá com 150 inscritos aí no canal. Né? Na hora que chegar no 200, a gente faz uma coisa muito, muito legal aí e tal. E é isso aí, galera. Gostou aí, compartilha, favorite, até quarta, quinta-feira aí, até o próximo vídeo, né? Essa aqui sai agora no domingo. Então, boa semana aí a todos. E boa sorte pro Brasil aí na terça-feira. Um abração aí a todos. Tchau, tchau. Falou, gente. Boa noite.